Música TV Assembleia, a TV do nosso povo Música Olá, boa noite Está no ar o programa Questão de Ordem A cidade de Fortaleza está recebendo desde domingo Até a próxima quarta-feira Um congresso que vai discutir o direito urbanístico É o oitavo congresso brasileiro de direito urbanístico Temas como direito à cidade, mobilidade, violência urbana Regulação metropolitana Estão entre os temas destacados neste encontro A abertura foi ontem, domingo, no Ideal Clube E os eventos até a próxima quarta-feira, até depois de amanhã Serão realizados na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, a UFC A gente vai falar dessa temática, vai abordar um pouco os assuntos que estão sendo debatidos com profundidade Em mesas redondas, em painéis, com a participação de especialistas neste encontro Congresso, aliás, oitavo congresso brasileiro de direito urbanístico Eu estou recebendo aqui a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, IBDU Está promovendo o evento Ela é advogada, doutora em Direito pela PUC, Pontifício Universidade Católica de São Paulo E tem também pós-doutorado em Direito pela Universidade de Sevilla, na Espanha Ela é professora da graduação e da pós-graduação E também coordena o Núcleo de Direito Urbanístico da PUC São Paulo Receba aqui a doutora Daniela Campos Libório, ela é a presidente do IBDU E está aqui comigo Também o professor, advogado, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente Pela Universidade Federal do Ceará Henrique Botelho Frota Ele é o secretário executivo do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico Que também está envolvido na organização deste evento A partir de agora está no ar o Questão de Ordem E você vai conhecer um pouco dessa temática importante, atualíssima Metrópole, violência urbana Como resolver esses problemas graves que afligem o país Semana passada saiu uma pesquisa mostrando o aumento da violência Nas grandes metrópoles brasileiras e particularmente aqui para a cidade de Fortaleza A cidade apareceu como uma das cidades mais violentas Inclusive numa mostragem de 77 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes Se compararmos por exemplo com São Paulo Que é uma mega metrópole A maior cidade da América Latina Em São Paulo o índice de homicídio que é considerado alto Segundo a pesquisa está na face de 11,3 homicídios por cada grupo de 100 mil Bem menor do que por exemplo os índices registrados aqui em Fortaleza Em Maceió, também em São Luís Um detalhe interessante é que as cidades mais violentas do Brasil estão na região Nordeste Por que será? São temas que eu vou aqui instigar meus convidados Que vão participar hoje aqui do Questão de Ordem A partir de agora está no ar o programa Você pode interagir com a gente, você pode usar as nossas redes sociais Pode usar o nosso endereço eletrônico Para fazer comentários sobre os assuntos que eu vou tratar aqui com a doutora Daniela e o doutor Henrique E você pode evidentemente sugerir temas Porque muitas vezes a gente faz programas aqui que suscitam outros assuntos E os nossos telespectadores nos ajudam sugerindo temas que a gente pode abordar em futuros programas Boa noite, tudo bem? Boa noite Prazer em recebê-los, tudo bem Henrique? Tudo ótimo Doutora Daniela Um prazer estar aqui O IBDU que está lançando inclusive este livro Que faz um apanhado da trajetória de 10 anos do Instituto Brasileiro de Direito e Urbanismo Isso é isso, doutora? Isso é isso E falar um pouquinho do IBDU Este livro vai ser lançado, já está sendo lançado, é isso? Exatamente, ele está sendo lançado hoje Sim No primeiro dia do nosso evento, da parte dos trabalhos E é uma grande honra para nós podermos oferecer isso para todos os envolvidos, para os congressistas Porque conta a trajetória não só do próprio Instituto Mas do amadurecimento do Instituto junto com o avanço das questões, da discussão das questões urbanas no Brasil Então, há um alinhamento muito interessante, muito importante do avanço do IBDU Junto com a discussão das questões urbanas no país Então, é disso que se trata esse livro Essas questões, elas foram tratadas mais a mil depois da Constituição de 88? Esse é o marco legal que suscitou toda a... A situação estratégica da Constituição Federal de 88 é inaugurar um capítulo específico de política urbana Porque temas referentes à questão urbana, como função social da propriedade, já existiam nas Constituições anteriores Mas a de 88, ela traz não só o capítulo da política urbana, como ela vincula a política urbana ao bem-estar dos habitantes E traz uma série de regramentos no próprio extrato constitucional de como isso deve ser feito Então, sem dúvida, é um marco legal absolutamente importante E o outro referenciado que se traz é a lei federal, que é o Estatuto da Cidade, que surge em 2001 A Lei 10.257 E, a partir do Estatuto, uma série de discussões acontecem em todo o cenário nacional E nesse esteio também o amadurecimento de um grupo de profissionais que trabalham na área Que faz surgir o próprio IBDU Muito bem Henrique, você é o secretário do IBDU E a doutora falou algo aqui muito interessante A questão dessas regulações urbanas, etc Normalmente a partir do Estatuto das Cidades, da Constituição de 88 Evidentemente que o Brasil tem uma característica Ele tem grandes metrópoles, geralmente apartadas, profundamente desiguais Fortaleza é um exemplo Nós vivemos numa cidade extremamente desigual Que, por exemplo, na década de 70 Em pouco mais de 20, 30 anos A cidade explodiu Por conta da migração das pessoas que vieram para cá Tudo era em Fortaleza E provocou toda essa desordem Urbanística, paisagística Da cidade, uma cidade que não tem esgotamento sanitário para todos os moradores Como é que faz agora para regular? Esse é o grande desafio hoje, Henrique Como é que regula depois do caos estabelecido? É, a realidade de Fortaleza, ela espelha uma realidade nacional E eu diria até latino-americana Nós temos hoje, nas regiões do mundo A Europa, evidentemente, por uma questão, inclusive, histórica Se urbanizou antecipadamente em relação às outras regiões Mas a América, de uma maneira geral É aquela região que tem o índice de urbanização Mais acelerado ao longo do século XX Fortaleza é o espelho disso O Brasil, nos últimos 50 anos Se transformou rapidamente num país urbano Hoje nós temos mais de 85% da nossa população brasileira Vivendo nas cidades A maioria delas nas regiões metropolitanas E daí nós chegamos a esse contexto que você coloca Cidades inchadas A partir desse crescimento assustador Muito acelerado em poucos anos E a incapacidade da administração pública Em responder com políticas adequadas E aí nós estamos falando em acesso ao solo Urbanizado, moradia adequada Saneamento, mobilidade Resíduos, a política de resíduos sólidos Que inclusive, desde o ano passado Foi o prazo estabelecido pela legislação Para que todos os municípios se adequassem E eliminassem lixões Não foi cumprido Muitos municípios mantêm Destinação extremamente inadequada dos seus resíduos Então todas essas questões são extremamente problemáticas Em cidades bastante adensadas Cidades bastante populosas Então fazer requalificação urbana nesse contexto É extremamente desafiador Muito bem Doutor Daniela O Daniela Campos Libório Eu estou vendo aqui que direito à cidade Todos nós temos direitos à cidade Quer dizer, em tese Todos nós temos direitos à educação À saúde, à muratia Temos direito Mas muitas vezes fica só no papel A realidade brasileira é essa A explosão Eu me lembro O Brasil nunca fez uma reforma agrária Quer dizer, eu acho que isso aí está na base Talvez de muitos dos nossos males Nós nunca fizemos uma reforma agrária Esse assunto foi sempre errado Muita ideologia E o Brasil não fez uma coisa Que é inclusive Base lá Até para o desenvolvimento do próprio capitalismo O Brasil nunca fez isso E aí nós temos hoje cidades Onde nós temos hoje Problemas gravíssimos De espaço urbano De pessoas De violência urbana Não estou falando só da violência cotidiana Do dia a dia do assalto A violência mesmo Contra as comunidades que São marginalizadas Colocadas À margem das cidades Vivendo em condições Sub-humanas O Congresso pretende dar respostas a isso Doutora Daniela Ou pelo menos buscar Como é que é isso Porque é muito complicado A situação brasileira Acho que você trouxe Um ponto de referência Muito interessante Que refere-se à reforma agrária Sem dúvida alguma Nós não podemos deixar de dizer Que se pretende sim Uma reforma urbana Aos moldes não É óbvio Do que seria a reforma agrária Mas no sentido de Acesso transformador à cidade E o direito à cidade Mais do que estar na cidade Ela traz na verdade Ela traz na verdade Um bojo de direitos Que vem nesse contexto Direitos esses Que já são assinalados Internacionalmente O Brasil é signatário Desses tratados Desses acordos Dessas conversas A respeito do que vem A ser esse direito à cidade E nesse pacote É o acesso ao solo O acesso ao solo Não necessariamente É o acesso à propriedade em si Mas há uma segurança jurídica Da posse Para que isso? Para que as pessoas Possam ter o direito De morar em algum lugar Estabelecerem as suas famílias As suas relações particulares Acesso às infraestruturas mínimas Necessárias Como saneamento Resíduo A energia elétrica Aí acesso sim A poder A ir a uma escola A ir ao trabalho Porque tudo isso Vem justamente Com essa relação E sem que isso seja Na verdade Uma esmola Do poder público Ou de quem quer que seja Não existiria então Cidadão De primeira ou segunda classe Uma coisa é você ter Um volume Ter acesso A um resultado financeiro Que te é próprio Pelo seu contexto Pelo seu trabalho Outra coisa é dizer Que uma camada Importante da população Não tem direito Sequer a uma sobrevivência digna Então No nosso congresso Nós sempre temos Que fazer algumas escolhas De tema Porque não dá Para tratar de tudo Nós escolhemos Três eixos principais De debates Além dos dez Que vem alinhavados Nos trabalhos Apresentados Que são As discussões internacionais É fundamental O Brasil está sempre Acompanhando E ser protagonista Das discussões internacionais Então a primeira mesa De hoje foi Sobre o Habitat III Que é uma reunião Que acontecerá Em Quito O ano que vem Daqui a um ano Promovida pela ONU Que pretende Congregar aí Se não todos os países No mínimo 70% A cidade possa encaminhar Ter caminhos de pacificação Na sua convivência E o outro eixo É o agigantamento Das cidades Porque é um fenômeno social Não é um desejo Da administração pública Da sociedade Ou das pessoas em si Estar numa cidade Cada vez maior Ela é um fenômeno O agigantamento Das cidades É um fenômeno Principalmente Do hemisfério sul Do mundo E acontece em geral Nos países Com problemas De desenvolvimento É algo que é fenomênico Então também Precisamos enfrentar Como vamos fazer A gestão Como você estava bem Lembrando De municípios Que estão grudados Entre si Conurbados Se nós temos Competências Tão fechadas Entre uma municipalidade E outra Como vamos fazer Gestão regional De problemas Que são comuns Então também Precisamos enfrentar A questão Do agigantamento Das cidades E o enfrentamento Que isso possa trazer A nós Então são eixos Escolhidos Dentro desses temas Que não esgotam A problemática Mas para que a gente Possa evoluir No debate Na criação de instrumentos Entender Iniciativas Bem sucedidas Situações Que não devam Ser replicadas Então são eixos Essas experiências Serão colocadas Essas experiências Há painéis Sim Na tarde de hoje E na tarde de amanhã Essencialmente Nós temos 60 trabalhos Que vão ser apresentados Estão sendo apresentados Com experiências Muitas das vezes Exitosas Feitas pelo país inteiro E que esses profissionais Que vieram apresentar No nosso congresso É um congresso Muito interativo Que nós oportunizamos Que os profissionais Venham trazer E quem sabe Por que não Na medida em que são Exitosos Que nós possamos Fazer a divulgação Não só nos anais Mas compartilhando E criando Novas formas De tentar resolver Problemas que muitas vezes São tão antigos Então sim São apresentados A doutora Daniela A senhora falou O Henrique Ela falou algo Interessante A questão do gigantismo Eu estava lendo Um debate Eu acho que saiu na Folha Faz tempo isso Acho que foi ano passado Em cima de São Paulo A doutora Ela ficou em ser bem A senhora mora em São Paulo A cidade de São Paulo É tão imensa Que o próprio poder público Hoje admite Que a cidade Não é mais capaz De providenciar A infraestrutura necessária Para dar vazão A tanta demanda A cidade de São Paulo